Nós estamos lendo Os Passatempos de Srinashangadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Capítulo 10, segunda parte, verso 11. A suprema personalidade de Deus disse, Meu querido Pralada, um devoto como tu jamais deseja alguma espécie de opulência material, seja nesta ou na próxima vida. Entretanto, ordeno que desfrutes das opulências dos demônios deste mundo material, agindo como rei deles, até que expire o período concedido a Manu. Significado Um humano vive um período de tempo, equivalente à soma de 71 ciclos de yugas, cada um dos quais totaliza 4.300.000 anos. Embora os homens ateístas gostem de desfrutar das opulências materiais e apliquem muita energia na construção de grandes residências, estradas, cidades e fábricas, Infelizmente, eles não podem viver mais do que 80, 90 ou no máximo 100 anos. Embora gaste tanta energia para criar um reino de alucinações, o materialista só consegue aproveitá-lo durante poucos anos. Entretanto, porque Pralada Maharaja era um devoto, o senhor permitiu que ele desfrutasse de opulência material como o rei dos materialistas. Pralada Maharaja nascera na família de Hiranyakashipu, que era o mais ferrenho materialista, e como Pralada era o herdeiro genuíno de seu pai, o senhor supremo consentiu que ele desfrutasse do reino criado por seu pai, sendo-lhe concedido reinar por tantos anos que nenhum materialista poderia calculá-los. O devoto não precisa desejar opulência material, porém, se ele for um devoto puro, há também uma ampla oportunidade de ele desfrutar de felicidade material, sem que para isso seja necessário algum esforço de sua parte. Portanto, todos são aconselhados a adotar o serviço devocional em todas as circunstâncias. Se alguém deseja opulência material, também pode tornar-se um devoto puro e seus desejos serão satisfeitos. No Srimad Bhagavatam 2310, afirma-se Quer alguém deseje tudo ou nada, ou caso deseje fundir-se na existência do Senhor, Ele só será inteligente se adorar o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, prestando-lhe transcendental serviço amoroso. Verso 12 Não importa que estejas no mundo material, sempre e continuamente deves ouvir as instruções e mensagens dadas por mim e absorver-te em pensar em mim, pois sou a super alma presente no âmago de todos os corações. Significado Quando um devoto torna-se materialmente muito opulento, ninguém deve pensar que ele está desfrutando do resultado de suas atividades frutivas. Neste mundo material, o devoto usa todas as opulências materiais para servir ao Senhor, porque, como o próprio Senhor aconselha, ele planeja como prestar serviço ao Senhor com essas opulências. Toda opulência material que acaso possua, ele utiliza para expandir as glórias e o serviço ao Senhor. O devoto jamais executa alguma cerimônia ritualística ou frutiva para então desfrutar dos resultados do karma. Ao contrário, ele sabe que Karmakanda destina seus homens menos inteligentes. Em seu Prema Bhakti Chandrika, Narottamadas Thakura diz que Karmakanda Gyanakanda Kevala Visherabhanda Tanto Karmakanda quanto Gyanakanda, atividades frutivas e especulação acerca do Senhor Supremo, são como taças de veneno. Alguém que se sente atraído a Karmakanda ou Gyanakanda arruína sua existência humana. Portanto, o devoto jamais se interessa em Karmakanda ou Gyanakanda, mas simplesmente procura servir ao Senhor com uma atitude favorável a Nukulhena Krishnanushilanam ou cultiva atividades espirituais mediante o serviço devocional. Verso 13 Meu querido Pralada, enquanto estiveres neste mundo material, esgotarás todas as reações das atividades piedosas, sentindo felicidade e agindo piedosamente, neutralizarás as atividades ímpias. Devido ao poderoso fator tempo, abandonarás o teu corpo, mas as glórias de tuas atividades serão cantadas nos sistemas planetários superiores, e estando inteiramente livre de todo o cativeiro, retornarás ao lar, retornarás ao Supremo. Significado Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz Existem duas classes de devotos, o Sadhana Siddha e o Nitya Siddha. Pralada Maharaj é um siddha misto, ou seja, em parte ele é perfeito porque executa serviço devocional e em parte devido a sua perfeição eterna. Por isso, compara-se-o a devotos como Narada. Anteriormente, Narada Muni fora filho de uma criada e, portanto, em seu próximo nascimento, alcançou a perfeição, Sadhana Siddha, porque executou o serviço devocional. Todavia, ele é um Nitya Siddha, porque jamais se esquece da suprema personalidade de Deus. A palavra Kushalena é muito importante. Deve-se viver no mundo material com muita habilidade. O mundo material é conhecido como o mundo da dualidade, porque ora tem-se que agir impiamente e ora tem-se que agir piedosamente. Embora ninguém queira agir impiamente, o mundo é estruturado de tal modo que há sempre perigo. Padam Padam Yadvi Padam. Portanto, mesmo quando executa serviço devocional, o devoto tem que fazer muitos inimigos. O próprio Pralada Maharaj viveu essa experiência, pois mesmo seu pai tornou-se seu inimigo. Mostrando-se hábil, o devoto sempre deve dar um jeito de pensar no Senhor Supremo para que as reações do sofrimento não possam tocá-lo. Esta é a maneira hábil de alguém lidar com papapunha, atividades piedosas e impiedosas. Um devoto sublime como o Pralada Maharaj é Jivan Mukta, mesmo enquanto vive no corpo material, ele já é uma alma liberada. Verso 14 Alguém que sempre se lembra das tuas e das minhas atividades e que canta as orações que acabaste de oferecer, no decorrer do tempo, livra-se das reações das atividades materiais. Significado. Aqui afirma-se que todo aquele que cante ouça as atividades de Pralada Maharaj e os passatempos de Nrsengadeva, os quais estão intimamente ligados aos feitos de Pralada, gradualmente livra-se de todo o cativeiro das atividades fruitivas, como se afirma no Bhagavad Gita 2.15 2.56 O melhor dos homens, Arjuna, a pessoa que não se deixa perturbar pela felicidade ou infelicidade e que permanece estável em ambas as circunstâncias, de certo é elegível para alcançar a liberação. Aquele que não se perturba apesar das três classes de misérias, que não se alegra quando há felicidade e que está livre do apego, do medo e da ira, é um sábio de mente estável. O devoto não deve ficar deprimido ao defrontar-se com uma situação adversa. Tampouco deve sentir-se extraordinariamente feliz ao ser favorecido com opulência material. Este é o processo hábil de a pessoa encarar a vida material. Como sabe portar-se hábilmente, o devoto é chamado de Jivanmukta. E Rupa Goswami explica no Bhakti Rassamrita Sindhu. Aquele que age em consciência de Krishna, ou em outras palavras, trabalha a serviço de Krishna, com seu corpo, mente, inteligência e palavras, é uma pessoa liberada, mesmo dentro deste mundo material, embora possa estar ocupado em muitas atividades aparentemente materiais. Porque em qualquer condição de vida, constantemente ocupa-se em serviço devocional, o devoto livra-se de todo o cativeiro material. Bhakti-punati-man-nishta-svapakana-pi-sambhavat. Mesmo alguém nascido em família de comedores de cães, purifica-se caso se ocupe em serviço devocional. Srimad Bhagavatam, 11, 14, 21. Srila Diva Goswami cita este verso como forte argumento para consubstanciar a lógica de que quem celebra a vida e atividades puras de Pralada Maharaj livra-se das reações das atividades materiais. Versos 15, 16 e 17. Pralada Maharaj disse, Ó Senhor Supremo, porque sois tão misericordioso com as almas caídas, peço-vos apenas uma bênção. Sei que, na hora de sua morte, meu pai foi purificado ao receber vosso olhar. Porém, como ignorava vosso extraordinário poder e supremacia, ele desnecessariamente ficou irado contra vós, pensando que fostes vós quem matou o seu irmão. Por isso, ele blasfemou diretamente vossa onipotência, o mestre espiritual de todos os seres vivos e cometeu graves atividades pecaminosas contra mim, vosso devoto. Desejo que lhes sejam perdoadas essas atividades pecaminosas. Significado. Embora Hiranyakashipu tivesse se purificado logo ao entrar em contato com o colo do Senhor e ser visto por este, mesmo assim, Pralada Maharaj queria ouvir da própria boca do Senhor que seu pai havia sido purificado pela imotivada misericórdia do Senhor. Pralada Maharaj ofereceu essa oração ao Senhor em benefício do seu pai. Como um filho vaixnava, apesar de todas as inconveniências que lhe foram impostas por seu pai, ele não pôde se esquecer da afeição paterna. Verso 18 A suprema personalidade de Deus disse Meu querido Pralada, ó puríssimo grande santo, juntamente com 21 antepassados de tua família, teu pai purificou-se. Como nasceste nesta família, toda a dinastia purificou-se. significado A palavra tri-saptabi significa três vezes sete. De um modo geral, em cada família pode-se remontar a quatro ou cinco gerações, ao bisavô ou, quiçá, ao trisavô. Porém, uma vez que o Senhor menciona 21 antepassados, isto indica que a bênção também se estende a outras famílias. antes da atual família na qual alguém nasceu, por certo, ele já passou por outras famílias. Assim, quando um Vaishnava nasce numa família, então, pela graça do Senhor, ele purifica não apenas essa família, mas também as famílias nas quais obteve nascimentos anteriores. Verso 19 Sempre onde quer que haja devotos equânimes e pacíficos, que são bem comportados e decorados com todas as boas qualidades, o lugar e as dinastias ali existentes, mesmo que condenados, purificam-se. Significado Onde quer que os devotos permaneçam, não apenas eles e suas dinastias, mas toda a região purificam-se. Verso 20 Meu querido Pralada, rei dos Daityas, porque está apegado a serviço devocional a mim, meu devoto não discrimina entre entidades vivas superiores e inferiores. Em todos os sentidos, ele nunca tem inveja de ninguém. Verso 21 Aqueles que seguem o teu exemplo naturalmente torna-se ao meus devotos puros. És o meu devoto exemplar e os outros devem seguir teus passos. Significado Com relação a isto, Srila Madhavacharya cita um verso do Skanda Purana. Existem muitos e muitos devotos da Suprema Personalidade de Deus, os quais o Srimad Bhagavatam 6.3.20 enumera da seguinte maneira. Dentre os doze conceituados devotos, Sr. Brahma, Narada, Sr. Shiva, Kapila, Manu e assim por diante, Pralada Maharaj é tido como o melhor exemplo. Verso 22 Meu querido filho, teu pai já se purificou através do simples fato de ter recebido o contato do meu corpo na hora de sua morte. Entretanto, cabe ao filho executar em prol do pai a cerimônia ritualística fúnebre Shradha para que seu pai possa ser promovido a um sistema planetário onde ele se torne um bom cidadão e devoto. Significado Com relação a isto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz que embora estivesse purificado, Hiranyakashipu teria que nascer num sistema planetário superior para então tornar-se um devoto. Pralada Maharaj foi aconselhada a realizar a cerimônia ritualística por questão de etiqueta, pois em nenhuma circunstância a suprema personalidade de Deus quer dissolver os princípios reguladores. Madhava Muni também instrui Quando os demônios Madhu e Kaitaba foram mortos pela suprema personalidade de Deus, seus parentes também observaram as cerimônias ritualísticas para que esses demônios pudessem regressar ao lar, regressar, ao Supremo. Verso 23 Após executar as cerimônias ritualísticas, encarrega-te do reino do teu Pai. Senta-te no trono e não te deixes perturbar com as atividades materialistas. Por favor, mantém tua mente fixa em mim. Sem transgredir os preceitos védicos, por questão de formalidade, podes realizar teus deveres específicos. Significado Quando alguém torna-se devoto, ele deixa de ter alguma obrigação para com os princípios reguladores védicos. Todos têm que executar muitos deveres, mas quem se torna plenamente devotado ao Senhor não mais precisa sujeitar-se a nenhuma dessas incumbências. como se afirma no Srimad Bhagavatam 11.5.41 Aquele que se rendeu plenamente aos pés de lotos do Senhor deixa de ficar em dívida com seus antepassados, com os grandes sábios, a sociedade humana, os homens comuns ou qualquer entidade viva. Entretanto, a suprema personalidade de Deus aconselhou a Pralada Maharaj que seguisse os princípios reguladores, pois como ele ia ser o rei, os outros seguiriam o seu exemplo. Então, o Senhor Nershingadeva aconselhou Pralada Maharaj a ocupar-se em seus deveres políticos para que as pessoas se tornassem devotos do Senhor. Yad yad acarati shweshtas tatadevataro janaham sayat pramanam kurute lokastad anuvartate Toda ação que um grande homem executa os homens comuns seguem e o mundo inteiro procura imitar todos os padrões que ele estabeleça através de seus atos exemplares. Pagavagita 321 Ninguém deve apegar-se a nenhuma espécie de atividades materiais, mas o devoto pode executar essas atividades para que elas sirvam de exemplo e então o homem comum evite de afastar-se dos preceitos védicos. Verso 24 Sri Nardamuni prosseguiu Então, como a suprema personalidade de Deus ordenara, Pralada Maharaja executou as cerimônias ritualísticas em consideração a seu pai. Ó rei Yudhishtira, ele foi então entronizado no reino de Hiranyakashipu conforme as diretrizes traçadas pelos Brahmanas. Significado É essencial que a sociedade seja dividida em quatro grupos de homens Brahmanas, Kshatriyas, Vaishas e Shudras. Aqui, vemos que embora fosse perfeito em todos os aspectos, Pralada seguia as instruções dos Brahmanas que executavam os rituais védicos. Portanto, é mister que a sociedade conte com uma classe de líderes inteligentes versados no conhecimento védico para que possam orientar toda a população a seguir os princípios védicos e assim gradualmente atingir a perfeição máxima e habilitar-se a voltar ao lar, voltar ao supremo.